Aqui a pergunta de um telespectador chamado Marcelo Percival, ele diz o seguinte, segundo Bolsonaro, é uma neurose, 70% irão pegar, portanto, 140 milhões de infectados, mortalidade em 3%, cerca de 4 milhões de mortos, sem contar as mortes por outras causas não atendidas por falta de espaço devido ao coronavírus, certo? Certo, eu vou, é isso que ele falou, levanta um ponto importante, não é um negacionismo da ciência isso, é uma linha de raciocínio muito diferente e cruel. O que se sabe que a epidemia vai passar quando 50 a 70% das pessoas estiverem imunizadas, ou com vacina, ou pegar a doença. Quando se pega isso, o vírus arrefece, são 140, 120 milhões de pessoas. Com isso, o que vai acontecer quando as pessoas não defendem o isolamento? Não se fecha comércio, a economia não para, o governo não precisa colocar dinheiro na economia, as pessoas que vão morrer, muitas, são os idosos, aí tem a fala, mas já ia morrer mesmo, ou as pessoas que já têm doença, já estavam doentes, e vão ficar os jovens e atletas. Então, se a gente pegar pedaços da fala, tem uma lógica intensa, isso chama eugenia. Lembre-se de que sistema político mundial usava isso. Então, quando você fala que morram os vulneráveis, para a gente ter uma geração saudável, pode ser que esteja permeando essa história de vamos acabar logo com essa tortura, não vamos ter o derretimento da economia. É uma coisa muito mais perversa do que simplesmente não acreditar na ciência. É um outro tipo de teoria que pode ser muito pior do que isso.